Olha lá Eu filmo o pessoal separado depois e... Tá, porque você manda pra mim, pelo amor de Deus Eu acho que isso aí eu não posso perder Que hilário, gente Ai, ela está balançando Ai, chegou a ajuda Vamos, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Já deu tudo Todo o coxinho Aí co, olha da manhada Olha isso O rio Olha o rio Aí, atolou Ah, não dá pra tomar mais nada Não dá pra tomar mais nada Não dá pra tomar mais nada Sala de enfermagem, olha a situação, sala de enfermagem, o ponto daquele tomazinho, olha que legal, ó, e aí senhor, como que nós faz? Eu posso, esse dia tava sem, tem que ver, não pode, hoje tava tudo sujo aqui, tudo preto, né, de manhã que eu vim fazer exame. Defeito não vê essas coisas, né, ó, o rostinho do Angelo Tomazini.